Música Quinta-feira, dia 24 de agosto, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Música Os parlamentares aprovaram em plenário na última quarta-feira vários projetos de lei que agora seguirão para a sanção do governador. Uma das propostas aprovadas determina a inclusão nos serviços públicos estaduais de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados a crianças e adolescentes. A iniciativa é do deputado Volney Weber. Esse projeto, ele nada mais é do que trazer mais segurança, fazer com que valorize o ser humano, que faça com que as nossas famílias possam realmente ter uma garantia de que as nossas crianças indo à escola, lá tem alguém que trabalhe e que combata esse tipo de ação. Nesta semana também foi aprovado um projeto de lei que altera a cobrança de débitos pendentes de água e energia elétrica quando houver troca de titularidade nos contratos das unidades consumidoras. O autor da proposta é o deputado Ivan Nats. Nós precisamos, no estado de Santa Catarina, incentivar a construção para locação. Muitas pessoas deixam de investir no processo de locação pelos embaraços que o locador e o locatário têm nesse processo. Um deles é a questão das dívidas de energia, de água, de esgoto, que ficam sobre o imóvel. Nós temos uma dificuldade hoje em Santa Catarina que as concessionárias de serviço público não aceitam o contrato de locação para transferência da responsabilidade pelo pagamento do consumo. Ainda durante a votação em plenário da última quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. O objetivo é proibir que animais apreendidos por maus-tratos ou zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. A iniciativa é do deputado Márcio Machado. Quando tiver um algoz, alguém que maltrate um animal, ele não retorne para esse algoz. Ele seja doado para alguém ou entregue para alguma associação, para que seja doado posteriormente para um tutor que tenha uma guarda responsável, que ele possa ser responsável naquele animal, seja um gato, um cachorro ou qualquer outro tipo de animal. Outro projeto aprovado pela LESC nesta semana altera a legislação sobre a realização de eventos esportivos no Estado. A proposta amplia a obrigatoriedade de apresentação do certificado de registro da entidade desportiva quando forem realizados eventos em vias abertas. O objetivo é trazer mais segurança para os participantes das disputas. A iniciativa é do deputado Fernando Krelli. Esse pleito veio dos promotores de eventos esportivos ao ar livre em Santa Catarina, principalmente ciclismo, corridas de rua, triatlon, justamente porque os proponentes, pessoas que fazem corridas dentro do Estado, eles têm uma certificação do Conselho Estadual de Esportes, que é o CRED. E vêm algumas empresas de fora de Santa Catarina, sem o CRED, acabam fazendo eventos esportivos aqui, não deixando legado nenhum para Santa Catarina. Muitas vezes alguns problemas até de infraestrutura acabam deteriorando algumas cidades, alguns municípios, alguns locais de prática esportiva, vão embora e não têm responsabilidade nenhuma. A Assembleia Legislativa relançou na última quarta-feira a Frente Parlamentar em Apoio aos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A intenção é integrar o poder público e entidades, com os programas e políticas ambientais, sociais e urbanos recomendados na Agenda 2030 da ONU. O deputado Fabiano Dalluz é o coordenador da Frente e autor de um projeto de lei sobre o mesmo tema. Nós temos ainda um grande desafio, que é a situação da água e saneamento, a água potável, que Santa Catarina ainda está muito atrás de outros estados ou dos seus índices, a questão do saneamento, que nós somos um dos últimos estados em ter saneamento básico, e a questão da infraestrutura, que é o quarto ponto onde nós temos a pontuação muito baixa. Criar a Frente Parlamentar é nós deixar vivos esses objetivos, nós tentar regulamentar isso e pressionar o Estado para que ele tenha algumas políticas públicas. Um seminário promovido pela Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação e Relações Internacionais e no Mercosul, vai debater o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O evento vai ser realizado na Lesc, no Auditório Antonieta de Barros, nos dias 30 e 31 de agosto. O presidente do colegiado, o deputado Fernando Krelin, divulgou a iniciativa. Que é o Tratado do Mercosul com a União Europeia, palestrantes renomados em nível de Brasil. Começará no dia 30 de agosto, às 18 horas, já uma mesa redonda para a gente discutir. Então é um seminário importante para todos os acadêmicos do curso de Relações Internacionais, curso de Direito, todas as pessoas que trabalham com exportação, principalmente esse relacionamento do Mercosul e União Europeia. As comissões de Turismo e de Economia vão promover uma reunião conjunta para discutir a implantação de um voo direto entre Florianópolis e Lisboa, em Portugal. O requerimento de autoria do deputado Marquito foi aprovado na reunião da Comissão de Turismo realizada nesta quarta-feira. O debate, que ainda não tem data e horário definidos, deverá contar com a participação de representantes da Secretaria Estadual de Turismo, do Ministério do Turismo, da Embratur, do aeroporto de Florianópolis e da empresa Aera Portuguesa. O nosso objetivo principal é criar uma condição e também demonstrar, tanto para a empresa aérea quanto para o próprio operador do aeroporto, que nós temos muito interesse, enquanto é poder legislativo, para que esse voo chegue até a cidade de Florianópolis. Seria muito importante, porque seria um voo internacional, da Europa, diretamente aqui na capital catarinense, e que com certeza traria um destino, tanto turístico, quanto comercial, quanto para atividades econômicas, que o nosso Estado precisa dar esse passo. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto